VIEMOS PELO CARNAVAL VIEMOS PELO CARNAVAL VIEMOS PELO CARNAVAL Viemos para o Carnaval Com a guitarra sem igual Com a guitarra, roca de sinal Com o violino brutal e o trompete de um tarau Trouxemos as senhoritas E com elas seus mariachi Com sombreros e cartos, com jalapenos e tracos Santa Muerte E lá fizemos um par Um tafulino é sempre um mesadinho Anda lá e põe-te um pino Comexe como destino, como tu não há igual És um sortudo, andaste a fazer o mundo Apujas do nosso intrudo E rebenta com o Carnaval Um tafulino é sempre um mesadinho Anda lá e põe-te um pino Comexe como destino, como tu não há igual És um sortudo, andaste a fazer o mundo E rebenta com o Carnaval Um tafulino é sempre um mesadinho Anda lá e põe-te um pino Comexe como destino, como tu não há igual És um sortudo, andaste a fazer o mundo Apujas do nosso intrudo E rebenta com o Carnaval Um tafulino é sempre um mesadinho Anda lá e põe-te um pino Comexe como destino, como tu não há igual És um sortudo, andaste a fazer o mundo Apujas do nosso intrudo E rebenta com o Carnaval E rebenta com o Carnaval E rebenta com o Carnaval